A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DEÉ DIVERSE DATO TODO BUTeschino SON OF VEZE DIFFERENSi CONVERSIOR DIMINATO SOBRE BILLE DRUG colossal RAFIL. I remembering que foi uma boa ideia, eles escolheram bem, eles foram indovinados na história, e, primeiro de tudo, as ideias. Acho que eles fizeram bem, né? Primeiro de tudo, escolheram as histórias, antes delas, as ideias. Ideias, histórias, eles foram indovinados o desenho, que era muito simpático, e eles foram procurando que eram outros desenhadores, porque, naturalmente, eles escolheram muitos desenhadores. Escolheram os desenhos, chamaram outros desenhistas, porque precisavam de mais desenhistas. Tem um pouco no texto. As histórias de Camperini, que eram de picapas, eram de 60 páginas. As histórias das novas aventuras do Super Paco, quando tinham mais ou menos 60 páginas, precisavam de dois meses e meio a três para fazer cada história. Eu procurava um desenhador estroso. Antes de mim, eles escolheram outros desenhos. E, depois, quando me fizeram a proposta, também me senti muito lusingado, porque me colocaram insieme a gente que era muito estrosa e brava. muito bom e muito capacitado. Há acertado. E, depois, ele me disse que era sempre de desenhar a picapa. E, depois, ele disse que eu desenho tudo. Eu acertei, e aí quando me perguntaram, você aceita desenhar esse novo Super Paco? E eu respondi, eu desenho tudo. Então, muito bravo. Agora, força, desenho. Então, vamos lá. Agora, desenho. Mas, se parte tudo da, em particular, em que são esses pequenos particulares que eu expliquei para vocês. Então, veja só. Eu mudei um pouco aqui o desenho do Pateta. Agora, ele não corre mais. Ele está caindo. Porém, é que sentirei sua carreira. É porque aí, olha, depende de causa. Ele não conseguiu sentir que se distribui. E ele quer ouvir o Paulo. Ele falou, eu dei a minha opinião. Quero ouvir, também, a opinião do Paulo. E eu aproveito aqui. Isso não foi combinado, mas foi uma ideia que me veio agora. Eu acho que o público vai achar bastante interessante de propor a vocês. Faço a proposta primeiro a você, Paulo. Que você desenhar o Morcego Verde, o novo Conselho Verde que você reformulou. E que o Francisco desenhar o novo Super Paco que ele reformulou, ao mesmo tempo. Vocês acham, amor? E aí, a gente vai bater um papo com ele. Porque o Francisco aceita. Eu fiz uma proposta. Não sei o que você pensou. Que vocês fareão juntos. Paulo desenhar o Bach do Carioca. E você desenhar o Pk. E nós podemos falar, Mentre... Aggiungir os detalhes. E o que você pensou de fazer juntos? Agora. Agora. Volendo. Tô. 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 Vão ficar um escândido aqui, Paulo. Acanto a você. E vou falar... Há vocês o primeiro. Tu vai ficar com o Pk. Vai ficar com o Pk. Carioca. Eu peço que você fique aqui pra que a câmera, o mais perto possível, o Paulo dele, como nós não caminhamos, também improvisado. Pra que a Pk. A câmera possa mensurar os dois. Ele está perguntando se eu não falo nenhuma bobagem. É o seu parecido. Tudo certo. Eu comecei a fazer um esboço aqui porque eu não sou bom na tarefa. Falar desenho é um pouco complicado. Mas eu fiz só um pouco da estrutura do desenho para continuar com o acabamento. A receita do Superbar eu acho legal que eu... Eu cheguei a fazer algum teste ainda pela editora abriu para fazer o Superbar. Não consegui. A gente mandou lá direto para aqui no italiano. Mais para frente eu consegui, através de um agenciamento internacional, fazer alguns trabalhos para fora. E o seu conselho agente é italiano, não é? Isso. Ele mora em Malta e ele tem uma agência. Inclusive trabalha com vários desenhos italianos, Adriana e que já está aqui no meio dessas pernas aí. Muito bacana. Bom, então vamos tentar mostrar aqui esse desafio ao mesmo tempo. Bom, então vamos tentar mostrar aqui. Olha aqui. E foi de novo. Então, vamos tentar mostrar aqui. Basta na mão. Basta na mão! Os festivais da Itália Não conhece a minha proposta Mas é muito comum eles fazerem a batalha dos desenhistas Sempre tem um desafio De dois desenhistas Ao mesmo tempo desenhando Sem querer a gente acabou copiando a ideia Paulo, e quais são os detalhes do morcego vermelho Que tem que ser enfatizados Nesse momento da criação Desculpa, do morcego verde E que em italiano é o Bato Carioca Quais são os detalhes Que são As características Como disse o Francesco Que tem que ser colocadas Para dar personalidade ao pessoal Olha, a estrutura do Zé Carioca Em relação ao bico principalmente É um ponto difícil Ou com as coisas Principalmente quando ele está de frente E aí eu tive que colar um esquema De mostrar a máscara Que essa máscara fosse bem encaixada Dentro dessa estrutura com o bico E o bico do Zé Carioca É bem dentro da estrutura de todo o rosto E ocupa um grande espaço Então a máscara do morcego verde Na verdade eu achei que ficava mais funcional Ela cobrir só a ré metade Diferente do Batman Que envolve um pouco aqui do lado O maxiline Até porque ele tem Para manter a característica do Zé Carioca Tem que manter o ponto nas penas O que eu procurei fazer Para dar um toque mais Tu digo sombrio Mas trabalhar um ponto Para um toque assim Um pouco mais dramático No desenho É colocar algumas sobras E até a gente não tem muito ato De fazer isso com desenho Infantil Mas no caso aqui do morcego Zé Carioca Dá esse efeito Até porque tem que considerar Que é um papagaio Que dá sensação de um personagem Que pode ser Então é bastante pesquisa E os demais detalhes Eu procurei modificar a capa Mas aí bastante inspirado No trabalho do Miller Frank Miller Fazer uma capa longa Esvoaçante Assim toda rasgada E os outros detalhes Eu mantive da estrutura normal Do Zé Carioca Para manter um pouco da essência Ele achava que ele ficava irreconhecível Mas claro já conhecia ele Mas para ele E achava que essa máscara Era o suficiente Para ocultar a sua identidade secreta Secreta só para ele Está aí o morcego E vão dar uma espiada No subacato Aqui o Francesco O fato é uma espécie da mão Que é para o Paulo Fale sobre Que detalhe Fale o detalhe Quando se transforma No subacato A capa A capa A capa A capa É vestida Esattamente Como a capa A capa A capa A capa Esattamente como a capa 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 A capada Mas resta un papelito E soprattutto Resta un papelito Na verdade O personage É O nosso superfato Na verdade É o superfato E na verdade É o dono Continuo sendo don Si Porque senão Non seria yn decap address Catalogo É Lyra Palodia Ou Non seria Mais o dono A anterior Si Senão Rare Tivessem Al фильra Sprengue E Meto Si No Resta un papelito dentro, a leste da supranato, a leste da pasticção, no meio de corajoso, e continua sendo o Donald, atrapalhado, bagunceiro, mas corajoso e incapaz. Aí está o Francesco, o Paulo e o Super 4. Vou mandar umas piadinhas ao Paulo, lá para você, um vento. Olha lá, vou ser o vento reformulado pelo Paulo Borges, os meus grandes mestres Disney, nessa grande aula do desenho, que é o Festival do Rio de Janeiro. O Paulo, mas por isso, na época, na reformulação, a alusão ao bate, não é? Devido a ser um estímulo, enfim. Com o ADC, houve algum tipo de contato, ou se trata-se de uma paródia, enfim. Houve um problema com respeito à assistência? Na época, estava tudo com abril. Como é que foi discutido isso, não é? Olha, eu tenho informação sobre isso. Eu acredito que não, porque abril tinha bastante responsabilidade dos contratos de licenciamento. E por se tratar de uma paródia, eu acredito que tem uma lei de direitos autorais aceitada. Não era o Batman propriamente dito, né? Era uma inspiração, uma referência só, inspirada nessa brincadeira do homem do ser, entendeu? Mas eu acredito que não chegou até na hora esse comentário, provavelmente, porque realmente não. não, 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 não. Não, não. Aí lá, finalizar, segundo. Bom, seguidores. E agora, aqui, um super pato do Francisco. Eu não cumprido o José Paulo, mas cometo que há retos dessa coisa. Não entendi o que ele falou, mas acho que ele falou o mesmo. No se governo não é um Batman, ele foi o Beco. No se governo não é um Batman com a massa, mas resta tudo é carioca. E continua a ser Zé Caioca. Onde ele... Aí capítulo... Tu hai capítulo beníssimo, né? Como é que hai já imparato o português? Não, não é assim. Não é três dias no Brasil, sim. Não. Imagina onde isso é um saco de sinfano e personagens, saciço para cozin, não se prende, bate uma amarecita e mete a coca d'água. É um momento incrível, mas eu imagino, porque se eles sabem como se fazem os personagens, o personagem tem cozinho. Não pode só pegar a máscara e colocar no papanello. Um desenho que eu... Inclusive eu não achei ele até agora aqui, por Marcelo Dorgan, mas como eu sou muito fã do Super Pato, pra mim é uma honra também estar aqui, junto com o Francesco, vendo ele desenhar o Super Pato, e até eu preciso entregar pra ele aí, mas eu fiz um desenho de Super Pato na noite. Opa! Olha só! Vamos mostrar pra câmera. Parcero de Super Pato na noite. Super Pato na noite. Quanto aqui vem o desenho de Paulo, a fato de que o grupo Disney anos, o desenho de Super Pato na noite. É um delícito. é realmente roteiro aqui. Como é, os mestres Disney, é essa grande aula de desenho aqui, do Festival Vieira de Quadros. Se você fosse um estilo entre Batcarioca e Batcarioca, quem vincereia? Se tivesse um afrontado, o o seu governo de Super Pato, quem vincereia? Eu pergunto é um afrontado. A Matarowicz, secondo me, é um velho de Pari. Porque... forse... o K, do que deve ser? Eu acho que seria... pau pau. Talvez... o novo Super Pato poderia haver sido. É. Porque tem muita tecnologia ao seu serviço. Porque tem muita tecnologia ao serviço dele. A Papyrinic... eu acho que vai bem. Eu seguro que a Papyrinic... eu acho que é a Papyrinic que o Morsego Verde vincono contra o Morsego Vermelho. Então, quem vince? Tra... da Papyrinic, quem vince? Mas tra Batcarioca? Ele vince... Eu não sei, não o conheço bem. Forse vince Batcarioca. Eu acho que vai ser o Morsego Verde. Conocendo a Papyrinia. Conocendo a Papyrinia. Conocendo a Papyrinia. Porque ele tá fazendo a referência do Morsego Verde. Porque ele conhece melhor do Morsego Verde. Porque ele tá pra publicar as poucas histórias do Morsego Verde. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto